Leibniz dizia o seguinte, preste atenção, Leibniz foi o homem mais inteligente que existiu no ocidente depois de Aristóteles. Praticamente não há uma ciência, um domínio da filosofia onde Leibniz não tenha feito contribuições absolutamente essenciais. Isso aí indo desde a física até a jurisprudência, passando pela história, pela teologia, pela moral, pela química, tudo, 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 tudo. Ele dizia o seguinte, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, ainda que fosse de coisas totalmente irreais, seria o mais inteligente. Então, o tempo que vocês ficam analisando coisas, por que vocês não colecionam álbuns de figurinhas? Então, ver figuras, dizem que no Recife, antigamente, os garotos que vendiam jornal na rua, anunciavam assim, jornal do comércio, jornal do comércio, quem não sabe ler, vê figuras. Então, era assim, ver figurinhas e guardá-las na memória, muitas, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas. Esse é o que Leibniz recomendava, ele devia saber o que estava falando. Ora, o que o chinês faz quando ele aprende a escrever? Aquelas letras chinesas são desenhinhos, são figurinhas. Então, o sujeito, para escrever o chinês do dia a dia, ele precisa de 5 mil caracteres. Para escrever chinês erudito, ele precisa de 15 mil. Então, quando o sujeito saiu do ginásio, ele viu e decorou, a prática dizia, decorou 5 mil figurinhas. Até aí, ele não participou de nenhuma discussão, não exerceu nenhuma inteligência crítica, não deu palpite sobre nada, só decorou figurinha. É por isso que o chinês chega aqui e dá de 10 a 0 em qualquer um nos exames. Está certo? E é por isso também que o chinês tem essa capacidade tecnológica absolutamente monstruosa. Porque, você diz, todo mundo diz, ah, o chinês só copia as coisas. Bom, ele copia assim, ele chega aqui, ele dá uma olhada no produto, daí vai para a casa e desenha o produto, e manda para a fábrica e eles fazem outro igual. Está certo? Isso aí é como Mozart. Mozart ia no teatro, ouvia lá a música, chegava em casa e escrevia tudo. Onde é que ele guardou isso aí no pensamento crítico? Não, foi na memória. Quer dizer, a memória dele estava aberta para aquele negócio e se impregnava de tal modo que aquilo ficava. E ele conseguia reconstituir. Quer dizer, isto é a inteligência. A quantidade de raciocínio crítico que você precisa ter é assim. A proporção é exatamente esta. A quantidade de comida comparada à quantidade de suco gástrico. Agora, hoje em dia o ensino está invertendo. Quer dizer, você com pouquíssimo material começa já a perguntar para o aluno o que é que você acha, qual é a sua opinião, exerça aqui o seu pensamento crítico. Resultado, ninguém aprende nada. Então, estes exercícios que eu vou lhe dar são exercícios, na verdade, de percepção. Não são exercícios de pensamento crítico, embora você vá precisar apelar muito à memória e à imaginação para eles. Quer dizer, não é propriamente para você pensar, é para você recordar e para você imaginar. Porque eu sei o seguinte, a minha experiência me diz que quando você pergunta para um sujeito, o sujeito dá uma opinião, e você diz, de onde você tirou esta opinião? Então, eu estou perguntando a história daquela opinião. Como é que aquilo chegou até a mente dele, como é que se elaborou, etc, etc. Invariavelmente, a pessoa responde com argumentos em favor da opinião. Quer dizer, ele está confundindo a origem com o fundamento. Eu perguntei a origem, ela me responde um fundamento. Fundamento que, na maior parte dos casos, ela inventou na mesma hora. Daí o espremo, 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 e daí a pessoa confessa que ela não sabe como aquilo veio para a mente dela. Ora, uma ideia que você não sabe de onde veio. Tudo que você possa argumentar em favor dela é um remendo que você fez depois. Quer dizer, a coisa está caindo e você coloca lá aqui um durex, uma fita gorila. Aqui tem um negócio que gruda até pensamento, chama fita gorila. Põe lá uma fita gorila, entendeu? Então, é isso que as pessoas falam. Eu digo, mas espera aí, mas isso aí é o pensamento na base da gambiarra. Aqui gambiarra chama waver. Quer dizer, você inventa um waver, uma gambiarra e fica lá colando o negócio para não cair. Ora, se o indivíduo não sabe a origem das suas ideias, ele não sabe a sua própria história interior, ele não tem consciência de quem ele é intelectualmente. Então, se ele não tem consciência de quem ele é, as suas ideias são produtos soltos que não tem raiz nem dentro dele e nem dentro da experiência e que por isto mesmo não significam absolutamente nada. E para que discutir ideias que não significam absolutamente nada? Então, o resultado é que o ensino atual está transformando as pessoas em monstrinhos, em deformidades intelectuais formidáveis. Agora, depois dessas deformidades aparecem nos debates públicos. Então, outro dia eu vi uma discussão, eu até comentei no Trotspeak, mas comentei apenas como notícia política, não analisando a coisa mais seriamente, onde havia uma discussão entre o articulista da Folha, que é o Contardo Caligares, e o poeta... Ferragular, Ferragular, exatamente. O Ferragular tem dois filhos esquizofrênicos e ele sabe o que é isto. Já houve desastres na casa dele por causa dos filhos, os filhos agrediram ele, o negócio é um maluco. Então, você tem um maluco em casa, assim, a sua vida está desgraçada. Essa que é a verdade. E ele bravamente tem suportado isso há 30 anos, etc. Então, quando aparece uma lei que regulamenta a dificuldade para internar um maluco, seguindo, portanto, a orientação da antipsiquiatria, que na antipsiquiatria, desde os anos 70, começou a demonizar a internação psiquiátrica, em função disso, teve lá uma discussão, o Ferragular reclamando contra a regulamentação e o contálogo Caligares, ainda que reconhecendo alguns excessos da antipsiquiatria, defendia e dizia que antigamente os psiquiatras eram agentes da repressão da sociedade autoritária e que depositavam nos hospitais, como em prisões, as pessoas que tinham a conduta divergente ou inconveniente. Então, daí, a partir da antipsiquiatria, as pessoas foram libertadas. Eu lembro daquela discussão, eu vejo o seguinte, o Ferragular é um cara que foi comunista a sua vida inteira, mas foi comunista, mas não é idiota, então ele sabe reconhecer, e sobretudo nesse caso de ele ter experiência pessoal da dificuldade, ele sabe mais ou menos do que ele está falando, mas sabe no ponto de vista microscópico, quer dizer, caso por caso. E eu acompanhei aquela discussão até o fim e vi que nenhum dos dois tinha a menor ideia da origem da antipsiquiatria. Então, eles estavam discutindo não uma realidade que é a antipsiquiatria como existiu no mundo, como um movimento que começou primeiro na Itália, com o tal do Franco Basaglia, e depois veio para os Estados Unidos e liberou todos os, tirou todos os malucos dos hospitais psiquiátricos e os devolveu para as suas casas, assim, estão enlouquecendo já as famílias também, né? Então, eles estavam discutindo o conceito da antipsiquiatria. Agora, o que é antipsiquiatria historicamente? Historicamente, o que aconteceu foi o seguinte, se você pegar esta definição que ele dá, que o Caligares dava ali da psiquiatria antiga, quer dizer, os psiquiatras eram agentes da sociedade repressiva, que excluíam do convívio social as pessoas que tinham uma conduta divergente, havia um lugar no mundo onde esta definição se aplicava literalmente, era a União Soviética. Na União Soviética, os hospitais eram órgãos da repressão. Então, se o sujeito tinha uma ideia divergente, ele era colocado no hospital psiquiátrico, como foram colocados milhares de dissidentes, entre os quais o Vladimir Bukovic, que acho que ele passou dez anos internado sem nunca ter sido maluco, e não sei como não ficou maluco lá dentro. Quer dizer, você é contra o socialismo, nós já te damos uma injeção de aldol, te botamos numa camisa de força, te damos um eletrochoque e assim por diante. Então, não União Soviética, isso acontecia mesmo. Agora, de uma maneira não literal, sim metafórica, a coisa podia acontecer também no Ocidente. havia casos, por exemplo, o sujeito estava querendo ter um caso com a outra mulher, ele internava a sua esposa, ele inventava que ela era maluca e internava. Isso aconteceu algumas vezes, está certo? Houve outros casos onde o sujeito não era realmente maluco, mas alguém decidiu, por exemplo, uma discussão de herança, você afasta um sujeito, tem lá vários herdeiros, tem um que leva a maior parte, não, vamos interditá-lo, manda para o hospital psiquiátrico, pega uma testada que o sujeito é louco, pronto, acabou. Daí você fica o guardião da herança dele. Acontecia essas coisas, mas acontecia, vamos dizer, como exceção. Está certo? Ao mesmo tempo, havia inúmeros casos em que a internação psiquiátrica era benéfica, você ficava internado um tempo, levava lá seus eletro-choques, tomava seus aldol e saía relativamente bem. E os hospitais eram feitos para isso. Então, quer dizer, você tinha duas situações, uma onde a ideia da psiquiatria como um instrumento repressivo era uma realidade material comprovada e outra onde ela podia ser aplicada como figura de linguagem. Bom, aconteceu que quando essa coisa dos hospitais, as internações, dos hospitais políticos, como chamavam, a psiquiatria política da União Soviética começou a ser denunciada no Ocidente, aquilo começou a virar um escândalo e logo veio o troco. Qual foi o troco? Pegar aquela mesma descrição que se dava dos hospitais psiquiátricos soviéticos e aplicá-la metaforicamente a todo o sistema psiquiátrico ocidental. Quem fez isso? Quem fez isso foi o senhor chamado David Cooper, que era um agente da KGB. Como é que eu sei que ele é um agente da KGB? Porque o colega dele, o Ronald Lang, contou isso. Então, na Itália, Franco Basaglia é um sujeito do Partido Comunista, um discípulo de António Gramsci. e no mundo de fala anglo-saxônica, David Cooper era literalmente, materialmente, um agente da KGB. Então, toda a antipsiquiatria foi um truque inventado pela KGB para desviar a atenção dos fenômenos do fenômeno da psiquiatria política soviética, usando as mesmas categorias descritivas para uma situação onde elas só se aplicavam metaforicamente. Então, resultado, o metafórico virou literal e o literal desapareceu. Isso é a história da antipsiquiatria. É claro que o movimento inventado com estes propósitos, ele tem pouquíssima relação com a situação real do doente mental. Nada, nada, nada. O doente mental é usado como pretexto para uma operação política. Eu diria que os caras estavam lá discutindo o ferrer regular e contado Caligari e nenhum dava a origem da ideia. Então, o conceito ficava boiando no ar como se fosse uma forma platônica e como se tivesse surgido do céu. é o caso de você perguntar o que você acha das internações psiquiátricas. E daí o sujeito dá a sua opinião etc. Mas ele não tem ideia do contexto histórico quando surgiu isso aí. E é este contexto histórico que dá o real significado do que está sendo discutido. Então, em geral, as discussões públicas, sobretudo no Brasil, são só de ideias, são só de produtos mentais. E a conexão delas com a realidade fica impossível de você restaurar depois. Porque a questão, vamos dizer, a discussão das ideias, ela cria, ela tem a sua dinâmica própria, ela vai crescendo, ela cria um novo contexto cultural, etc. E daí até você voltar, dá a impressão, quando você quer voltar ao contexto histórico, daí as pessoas vão dizer, ah, mas isso é argumento um ad hominem, você tem que julgar as ideias em si mesmas e não os indivíduos que as produziram. Então, como se você estivesse no caso, como se a psiquiatria fosse uma mera ideia e não uma ação histórica efetiva. Está acompanhando? Então, seria como você discutir, por exemplo, pena de morte sem levar em conta que as pessoas morrem. é claro que tudo isso é uma deformidade mental e é uma incapacidade. E eu gostaria que um dia no Brasil existisse discussões públicas entre pessoas que estão conscientes daquilo que estão falando. Mas, se você não sabe sequer de onde surgiram as suas convicções pessoais, como é que você vai saber de onde surgiram as discussões públicas que estão aí. Quer dizer, você vai pegar os símbolos já estereotipados e prontos e você vai discutir aquilo, acreditando que você está discutindo realidades. Entendeu? Então, isso aí é como duas criancinhas de cinco anos discutindo a vida sexual do papai e mamãe. Eles não vão entender nada. Não vão falar de símbolos remotos. Então, é que nem uma vez eu li a menina que perguntou mamãe, o que é orgasmo? A mãe pensou, 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 falou, é como um espiro. Ah, entendi. Então, daí ela vai discutir aquilo como um espiro. Então, no fim, todas as discussões, vamos dizer, elas ficam apenas no plano, elas não têm a profundidade do contato com o real. Está certo? Então, vamos dizer, esse exercício que eu vou dar para vocês, é para vocês acostumarem a referir as ideias, as opiniões ao que elas têm de experiência biográfica real. Quer dizer, aquilo que vocês realmente sabem ao longo da vida. O primeiro exercício é o seguinte, é você perguntar o que é você conhecer alguma coisa? Mas, pelo amor de Deus, não vai me dar uma resposta teorética. Não é isso que eu estou perguntando. você vai pegar, por exemplo, uma pessoa que você conhece e outra que você apenas viu ou que nunca viu. E você vai examinar na sua experiência qual é efetivamente a diferença entre uma coisa e outra. Note bem, eu não quero uma explicação teorética. Conhecer é isso assim, 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 assim. Eu quero que você descreva para você mesmo, não precisa descrever nem em palavras, no começo você não vai nem conseguir descrever em palavras, isso vai lhe aparecer muito confusamente na sua consciência, mas é importante que você reflita isso uma vez, duas vezes, três vezes, mil vezes, que é a experiência de conhecer alguma coisa e de não conhecer alguma outra. Você pode fazer esse problema com relação a uma pessoa, mas você pode fazer também com relação, digamos, a uma máquina. uma máquina que você diz que conhece e outra que você não conhece. Qual é precisamente a diferença? Ou, digamos, entre um livro que você leu e outro que você não leu. O livro que você não leu, você imagina alguma coisa a respeito do que está lá, porque senão você nem ouviu falar, você não teve notícia dele, imagina um livro que você leu e que você gostou muito e que você se lembra bem dele, tá certo? Qual é a diferença entre esse livro e um outro que você não leu? Qual é a diferença em termos da sua experiência real? Você verá que esta diferença não pode ser descrita só no nível da informação, porque você dizia olha, a respeito do livro que eu li eu sei mais do que do livro que eu não li não vai me dar uma resposta dessa não é disso que eu estou falando porque isso aí não é uma resposta isso é a própria pergunta então é claro que o livro de informação é maior mas não é disso que eu estou falando a diferença entre da sua relação com o que você conhece e com o que você não conhece não está só no nível da informação mas também está no nível do poder quer dizer daquilo que você pode fazer com aquilo e também está no nível da afeição não é isso então com esse exercício vocês verão que existe um elemento em todo conhecimento que normalmente nós não associamos com conhecimento nós associamos apenas com relações humanas que é o elemento de intimidade ou de proximidade onde você sente que aqueles elementos conhecidos já não estão só no objeto mas fazem parte de você então nesse sentido como você os incorporou e eles são valores para você são elementos da sua vida não é só mais o objeto que é responsável por eles é você também então de certo modo você responde por aquilo e você não responde pelo que você não conhece então existe o elemento de intimidade um elemento de identificação e um elemento de responsabilidade por exemplo você não assume a responsabilidade por uma pessoa que você não conhece chega um sujeito para você e diz olha aqui o seu vizinho está querendo comprar o meu carro e diz que vai me pagar em três meses você conhece o cara ele vai me pagar mesmo você se você conhece bem o sujeito confia nele você diz não pode vender vai firme agora se você não conhece você vai assumir não então o que o sujeito conhecido tem que o outro não tem qual é a diferença da sua experiência da sua vivência o que acontece na sua alma com relação a coisa conhecida se você não meditar sobre isso e não fizer esse exercício mil vezes não adianta você ler mil livros de teoria do conhecimento mil livros depois de epistemologia você nunca vai saber do que eles estão falando então qual é a diferença entre conhecer e não conhecer o que que aquele objeto conhecido seja uma pessoa uma ideia um livro um equipamento uma máquina um bicho o que que ele tem que os outros não tem por exemplo você tem um cachorro você conhece seu cachorro agora tem um outro cachorro na rua que você não conhece qual é a diferença não é pra verbalizar isso aqui não verbalize nada só tentem recordar qual é a experiência que você tem de um e qual é a experiência que você tem do outro pra verbalizar daqui seis meses o sujeito que conseguiu verbalizar isso na primeira é o William Shakespeare não vai dar pra verbalizar mas note bem como é que o William Shakespeare terminou sendo William Shakespeare como é que ele poderia verbalizar coisas que ele não percebeu ou que só percebeu num relance e em seguida esqueceu se não é esse aprofundamento memorativo da experiência você não consegue muito bem você vai conseguir vamos dizer repetir aquela experiência e ao ponto de dominá-la e conseguir verbalizá-la não é isso? então é importante você ver que de toda a imensidão de percepções de sensações de pensamentos de tudo que se passa dentro de você você consegue verbalizar uma coisinha mínima e você consegue recordar uma coisinha mínima mas note bem onde está o depósito da sua inteligência se não é aí mesmo e se você quer ser inteligente é ali mesmo que você tem que buscar então lembra a experiência das cartas você sabe mais do que você sabe que sabe você compreende mais do que você sabe que compreende você percebe mais do que você sabe que percebe aonde que você vai buscar vamos dizer uma intensificação da sua inteligência é ali mesmo no que você já tem e este é o sentido do que Sócrates e Platão falavam da anamnese o que é a anamnese? é você recordar o que você já sabe a explicação que Sócrates dá é mítica dá você já viveu num outro mundo é uma explicação poética não obstante está tudo ali o depósito do seu conhecimento já está em você é que vamos dizer a nossa atenção reflexiva ela passa rapidamente sobre este fundo de conhecimento e vai embora vai pensar em outras coisas quer dizer em geral a nossa atenção reflexiva é dominada pelos assuntos que estão em discussão fora de nós que estão em discussão na sociedade que as pessoas falam quer dizer aonde as pessoas chamam a sua atenção é lá que a sua atenção reflexiva vai funcionar então ela vai pensar mais sobre o que os outros estão falando do que sobre o que você já sabe e é aí mesmo que você fica burro estão entendendo então o segredo é simplesmente você fazer com que essa atenção reflexiva se volte para dentro e puxe desse fundo o que você já sabe o que você já percebeu só que cuidado se você volta a atenção reflexiva para dentro e você começa a fazer análise crítica ou começa a querer verbalizar você destrói tudo você precisa domar a sua atenção reflexiva para que ela lide com esses seus materiais internos de maneira delicada cuidadosa e humilde está entendendo? então a atenção reflexiva como ela é a parte que fala socialmente ela se acha muito importante e quando ela vai lidar com memória com a imaginação ela entra que nem um touro numa loja de louça destruindo tudo então o que sobra? sobra em você só a parte falante e você vira digamos o contato do Caligares o que não é a pior desgraça com um pouco mais de treinamento você vira o Emir Sader está entendendo? então quer dizer a pessoa que só opera a única parte que opera é a máquina falante a máquina de como é que se diz? máquina de pensamento crítico fala, fala, fala analisa tudo destrói tudo e não sabe nada então você tem que entender que existe dentro de você camadas que funcionam de uma maneira mais discreta tá certo porém muito mais rápida e que sabe mais do que você sabe então não adianta você procurar o seu guru interior não tem guru interior nenhum é você mesmo se você tentar puxar dali dentro o que você já sabe por exemplo você sabe a distinção entre o conhecido e o desconhecido quando você encontra a pessoa conhecida a pessoa que você gosta você tem uma reação então desconhecido você vê de outra maneira você sabe fazer essa diferença e note bem você sabe ter com relação ao conhecido e ao desconhecido toda uma constelação de reações altamente complexas não é isso? e você esse conjunto de reações entra em ação sem que você nem pense nisso por exemplo ter imediatamente quando vê o conhecido vê a memória das coisas vividas em comum vem os valores compartilhados vem as afeições compartilhadas vem a lembrança de terceiros que estão associados ah como vai a fulaninha não é assim? tudo isso aparece sozinho e fala pô mas olha quanta coisa eu estou sabendo nunca precisei pensar para fazer nada disso então examinando isso aí para examinar isso aí é necessário que a sua atenção reflexiva seja humilde e que ela em vez de entrar lá dentro ditando regra ela entre para pegar e receber aquele material sem analisá-lo criticamente e sobretudo sem criticá-lo sem criticá-lo sem espremer e nem mesmo tentando verbalizar num primeiro momento em vez de entrar e aí eu sei eu sei